Música Me deu o livre acesso Pra entrar Ninguém agora vai Sentir por mim A não real Presença do Senhor Sou sacerdócio real Sou bom adivinivo Exativo Escolhido Pra ser chamado De adorador Adorarei Adorarei Pois o céu está rasgado e não pode entrar Adorarei 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 Ai a声 na mão nossa Deus, Eu posso meu amor que eu sou o que eu que falo é muito fracassado E nunca me mais chorar é natural Quero adorar, qual que é o meu tudo, quero adorar, mesmo sofrer, quero adorar, se tu não gosta de valor, sai de perto de mim, quero adorar. Se tu não gosta de valor, sai de perto de mim, deixa eu adorar, deixa eu levantar a voz e dizer, adorarei, adorarei, aqui vem, adorador, vem, adorador, vem, vem, adorarei. Adorarei, 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 adorare O que é isso?